A gente faz o que pode, nem sempre consegue, tentando agradar Até dorme cedo, acorda de noite, pensando no será O que não tem remédio, remediado está O que não tem resposta, respondido está Tudo está perdido Uh, 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 uh Uh, uh, uh A gente rala até tarde, não come direito, tentando entrega Ocupa um espaço gigantesco na nossa memória O que não tem remédio, remediado está O que não tem resposta, respondido está Tudo está perdido Querido Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Sendo a corda de noite pensando no C.A. O que não tem remédio, remediado está O que não tem resposta, respondido está O que não tem resposta, respondido está A C.A. A C.A. A C.A.